E aí, meu Brasil, o que tá acontecendo na política do mundo e no Brasil a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil, porque bombou na net, é assunto da internet, a gente passa aqui. Vamos a um giro de notícias, segue o vídeo, vai! O Brasil vai parar, vai começar a maior manifestação da história. O Brasil vai parar no dia 8 de janeiro de 2024. A manifestação tem dia pra começar, mas não tem dia pra terminar. Só termina quando o sistema corrupto inteiro cair. O único grito é hora do fim do STF. Então a manifestação do dia 8 de janeiro de 2024 é um meio-dia, não tem dia pra terminar. Vai acontecer até o sistema corrupto inteiro cair. O povo brasileiro vai às ruas com o único grito. É hora do fim do STF. É hora do fim do STF. É hora do fim do STF. Preste bastante atenção. Para isto, eu quero desafiar você, na igreja sede e nas filiais, durante todo esse ano, todo esse ano, é você que vai fazer conforme você quiser fazer. Um envelope especial. Você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel de abril a dezembro. Divide ele. Um aluguel. Por exemplo, eu pago 500 reais de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Então você pode pegar esses 500 reais e dividir de abril até dezembro. Ah, um mês eu dou 50, outro mês eu dou 30. Você que vai dizer. Mas num envelope especial. E alguém aí está dizendo, pastor, eu estou pagando a minha casa própria. Você vai pegar o valor de uma mensalidade e também dividir. Do jeito que eu pago tudo ou dividir como você quiser. Para que Deus te dê os recursos até o final para quitar essa casa. E alguém pode dizer, pastor, eu estou morando de favor. Que a coisa está feia para o meu lado. E eu estou morando de favor. Então, eu vou te dar uma dica. Você vai pegar 30% do que você ganha em um mês. Mas estou desempregado. Alguém te ajuda o mês que você recebeu uma ajuda. Então, você vai pegar de um mês. Por exemplo, aí em abril. Pastor, eu estou vivendo de favor. Estou desempregado. Eu fiz uns biscates e recebi 300 reais. Ok. Então, a tua semente vai ser 90 reais. Para um ano. Entendeu? Você vai pegar 30%. Ou se você está empregado. Ah, pastor, eu ganho 600 reais e estou vivendo aqui. Moro na casa do meu pai. Ok. 30 reais, 180 reais. Você tem de abril a dezembro para você plantar esses 180 reais. Vai ser a sua semente para que você tenha uma casa. Entendeu? A minha declaração é essa. 10 pessoas, ou desculpa, 7 pessoas para doar uma oferta acima de 10 mil reais para receber uma colheita incontável, igual a essa de 1º reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. Eles semearam a coisa mais preciosa que tinha no tempo da seca, que era a água. E Deus mandou uma chuva. Ninguém tem como contar a quantidade de chuva. Assim seja com você. Uma segunda palavra profética para uma semeadura. Uma semeadura para quem quer, para quem pode e para quem se sentir tocado e para quem crê. 10 pessoas com uma oferta de 10 mil reais para receber uma colheita incomparável. Igualzinho, está lá em 1º reis, capítulo 17, versículo 14. Agora é montar igrejas em bairros de pessoas pobres, pessoas... Ah, não. Só dá prejuízo. A clareada de vossa família, né? Só dá prejuízo. Entendeu? É um pé de pé de cesta básica. É isso, é aquilo. Estou precisando disso, pastor. Estou precisando daquilo. Isso aí enche o saco. Que cansa, né? Estar orando, 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 orando ali. O negócio é ganhar dinheiro. Aqui é como se fosse uma empresa. Sim. Tem que dar lucro. Com certeza. Eu também demiti aqueles pastores que não estavam dando lucro. Só o prejuízo. Troquei todos. E com isso aumentou o nosso faturamento. Olha aí. Eu pretendo, nesse ano agora de 2024, abrir mais umas 2 mil igrejas em bairros de pessoas. E com isso não foi um pouco mais mal. O que é esse ano agora de 2025? O que é isso? É uma vez. O que é isso? O que é isso? Você vai ter muito tempo? É isso. Você vai ter muito tempo. Você vai ter muito tempo? É isso. Então, você vai ter muito tempo? Obrigado. Obrigado. E de uma vez, se a gente vai embora, tu não tinha ido. Pois eu vou dizer uma coisa aqui, deputado Pastor Daniel de Castro, o presidente Bolsonaro... Deputado Presidente, acho que ele falou uma coisa que é importante, eu queria que ele repetisse. Se o presidente Bolsonaro chegasse à frente e dissesse assim, vamos para casa, só agora eu vou completar o que eu vou falar. O presidente Bolsonaro, eu votei nele e eu tenho propriedade para falar. Ele tinha que ter assumido a derrota, ele tinha que ter passado a faixa para o presidente Lula. É isso que acontece num país democrático. E ele, indiretamente, influenciou todos eles. Olha o que ele está falando aqui, Pastor Daniel de Castro. Por que ele não fez como todos os presidentes? Pega um avião e vai lá para Orlando. Qualquer um, por mais diferente que seja, em qualquer país democrático, pega o telefone e ganhou, parabéns pela vitória. Recolhe-se, vá para a oposição e volte. Nas urnas, na democracia, só falo uma palavra agora certa. Se o presidente tivesse reconhecido, muita coisa não teria acontecido, concorda? Pegou até aqui, não é inscrito ainda? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comenta aí, vai. Olha, se você quer ser membro, é só clicar no botãozinho aí. É um valor relativamente baixo e você pode ajudar a gente a combater o fascismo, o golpismo, o bolsonarismo, todo santo dia. Se puder também, ajude no Pix, tá aí, valeu? Tchau, tchau.